Nesta semana você vai ver no Felicidade Urgente o trabalho do Centro de Valorização da Vida, CVV, grupo que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio através de ligações de forma gratuita 24 horas por dia. Veja também o projeto Abrace, iniciativa que arrecada doações para realizar ação em homenagem ao Dia da Criança na cidade de Ceramirim. E ainda o projeto Mães que Doam arrecada doações para ajudar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em Jardim do Ceridó e municípios vizinhos. É segunda-feira às 19h30, espero você!